Então vamos começando aqui amigos, colocando óleo, fio de óleo, vinagre, opcional tá amigos? Vamos colocar aqui duas cabeças de alho grande, açafrão a gosto, colorau a gosto e pimenta do reino a gosto. E vamos colocar aqui também sal a gosto, cuidado para não salgar. Agora nós vamos mexer todos esses temperos, vamos dar uma mexida aqui e vamos temperar a nossa bisteca. Agora vamos pegar a bisteca e temperar ela uma por uma. Pronto, agora nós já temperamos. Aqui eu vou colocar bacon. Eu gosto de colocar bacon, gente, porque quando for para o forno, quando ela começar a cozinhar, depois que ela começar a assar, o bacon dá um gosto sensacional na bisteca. Fica muito boa. Cebola. Não coloquei óleo porque o bacon solta óleo, né? Mas se você quiser colocar, fique à vontade. Pronto, agora vamos colocar a nossa bisteca. Pode colocar pimentão também. Você coloca o tempero que você desejar. Fica ainda muito mais saborosa. Agora, né, vamos ajeitar aqui e vamos colocar o papel alumínio. Opa, desculpa. É o cheiro verde primeiro. Agora sim o papel alumínio. Muito bem, amigos. O que vocês estão achando dessa deliciosa receita de bisteca de forno? Gente, esse bacon deixa um aroma muito gostoso. O sabor fica muito bom mesmo nessa bisteca. Tá certo, amigos? Então não esqueça de deixar aquele super... Super like, super like, super, super, super like. Se você gostou, aperta no like. E vamos dar continuidade na receita. Vem comigo. Muito bem, amigos. Eu deixei no forno. A primeira etapa é você deixar ele por 40 minutos na potência máxima do seu forno. Pra ela cozinhar. Olha só. Ficou cozidinha desse jeito. Agora, tirou o papel alumínio, vamos virar ela. Elas... Elas... A parte de cima nós vamos colocar pra parte de baixo. Pra elas cozinhar também. Agora sem o papel alumínio. Que agora vai começar o processo dela secar. Gente, ficou muito saboroso. O cheiro, então, sensacional. Então já está pronto. Depois que você tirou o papel alumínio, você deixa ela mais 30 minutos só pra ela dourar. Tá certo? Olha que que é isso, gente. Que que é isso. Ficou muito bom. O cheiro, então... Sensacional. Música... Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês. Olha só, gente. Muito bom. Muito bom. Vou pegar um pedacinho de bacon aqui também. Olha. Então essa foi a nossa receita de hoje, amigos. Espero que tenham gostado. Então essa foi a receita de hoje, gente. Bisteca no forno com bacon super delicioso. Vocês podem acrescentar outros tipos de tempero. Pode colocar aí batata, mandioca. Fica super delicioso. Tá certo, amigos? Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.